Eu acho que está tudo em aberto, Léo. Aqui é um futuro, um exercício de futurologia. Eu não sei o que ele vai falar hoje. Ele teve os primeiros dois discursos, foram muito ruins eleitorais, um terceiro discurso mais moderado. Então, é difícil... Desculpe, é difícil prever. O que eu acho é que os sinais das indicações não são bons. Isso é claríssimo. Os nomes que estão sendo ventilados e que acabam ganhando força são os piores nomes. E aí o resultado está aí. A Bolsa está a 105 mil pontos. A Bolsa caiu 10% desde que o Lula foi eleito. O dólar, o real, se você for olhar versus moedas emergentes, a gente tem a pior performance. Só perde do peso argentino, mas o peso argentino não conta. É um desastre na Argentina. Então, vamos olhar. O real teve a pior performance entre toda a cesta de moedas de países emergentes. E a curva de juros está falando. O mercado está indicando alta de juros no ano que vem. Com essa desaceleração que a gente já está vendo na economia, é um desastre. Então, o governo Lula está optando por pular do precipício já tão cedo. Não queriam ir lá no segundo ano, terceiro ano de governo. É de ver para quê. Agora, os sinais realmente não são bons e o mercado está refletindo isso. E o mercado está sem liquidez também. Teve, desde a eleição do Lula, teve uma grande onda de pedidos de resgate de fundos. Mais uma. Aceleraram novamente. Isso tem uma pressão mais forte no mercado à vista. Você tem um dólar, em tese, mais comportado. Um DI até, comparado com o Equities, um estresse menor. Você tem um carrego positivo de ambos. Agora, não dá para aguentar. Se vier uma retaguarda da Fazenda, do Haddad ruim, o ministro do Planejamento ruim, a Bolsa pode ir tranquilamente abaixo dos 100 mil pontos. Tranquilamente, aliás, aí não pulo. Já está 105. Então, estou bem defensivo. Vocês sabem. Estou tocando o TC Cosmos. Estou escapando do banho de sangue. Isso é importante falar. O fundo nasceu no olho do furacão, depois da eleição. E eu optei por estar defensivo olhando o mercado. Estou tradando bastante. A gente está tradando bastante, eu e o Beida. E a gente está escapando desse banho de sangue aqui com louvor. Porque eu não gostei dos primeiros sinais. Eu prefiro esperar. Uma parte pode ser revertida agora, se as indicações surpreenderem. Agora o mercado já está trabalhando com tudo ruim. O mercado não espera mais nada na Petrobras. O mercado não espera mais nada na Caixa e no Banco do Brasil. Natural, para fiscal desse governo, ele tende a ser muito ruim. Mas o mercado também já está esperando indicações ruins para a retaguarda da fazenda e do planejamento. E está esperando um Lula a lá de uma a três, sim. Isso é o que a Bolsa está falando. O que vai acontecer, eu acho que a gente vai descobrir nos próximos dias. E outra coisa importantíssima para olhar. PEC, tá? A PEC vota supostamente amanhã ou quarta. E no Senado passou. Teve um arranjo. Dizem aí que entregaram o Ministério de Infraestrutura para o relator da PEC. Isso a gente vai saber em breve. Mas na Câmara é mais hostil. Então, isso também pode ser aqui um contrabalanço para esse início ruim. Eu não acho que o governo vai ter vindo ao Congresso. O governo tem facilidade ali de entregar ministérios até um certo ponto. Então, os deputados que foram eleitos não vão conseguir voltar para suas bases se começarem a compor com o governo Lula, principalmente o pessoal do Sudeste, Centro-Oeste, do Sul. Não vão ter vida fácil. Então, não vai ser um governo fácil e não vai ser um governo que vai conseguir fazer o que quer. Agora, o problema é que a gente está nesse ato. A gente não sabe o que vem, se a PEC passa realmente essa gastância que colocaram. A gente não sabe o restante dos nomes, do governo. O início, sem dúvida, foi ruim. Decepcionante. E aí, gostou desse conteúdo? Olha, de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, tem muito mais ao vivo aqui no YouTube do UTC. Eu te espero no Expresso da Manhã. Até lá!